What's up, learners? É o seguinte, é aniversário do Teacher Junior. E vamos fazer uma surpresa pra ele? Vamos colocar aqui nos comentários? Happy Birthday! Happy Birthday! Ele vai ler e não vai entender nada. Happy Birthday! Vamos fazer essa homenagem pra ele, pessoal. Ih, ele tá vindo aí. Deixa eu ir embora. Tchau! Happy Birthday! What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online e o Mensageiro da Brilhagem. Happy Birthday! Happy Birthday significa feliz aniversário. É uma das primeiras coisas em inglês que a gente aprende. Algumas pessoas podem confundir o parabéns com congratulations. Congratulations. Então vamos usar aqui a primeira parte. Qual a diferença entre eles? É que Happy Birthday é feliz aniversário. É o parabéns para aniversário. Então quando você vai desejar parabéns pra alguém pelo aniversário, é Happy Birthday. Você não vai usar congratulations. Não, não use congratulations porque congratulations é o parabéns quando a pessoa ganha uma promoção no trabalho, quando ela realiza uma tarefa que foi bem feita, quando você cumprimenta alguém por um serviço, alguma coisa que foi legal. Aí você diz congratulations. E também você dá os parabéns, congratulations, quando a pessoa se casa. Então congratulations on your wedding. Parabéns pelo seu casamento, alguma coisa nesse sentido. Então visto aqui essa diferença, beleza? Quando você vai dar os parabéns pra alguém, você pode falar assim, além de Happy Birthday, Happy 38 years old. Happy 38 years old. No meu caso, né? Porque este ano eu faço 38. 38, mas com carinha de 23, né? 24, fala a verdade, né? Ah, você acha que eu tô velho? E aí você só troca a idade, né? Pelo... A idade do aniversário que a pessoa tá fazendo. Então Happy 27 years old. Happy 49 years old. Happy 99 years old. E por aí vai. Tudo isso... E a tradução é feliz 38 anos. Feliz 25 anos. Feliz 34, 70, 100 anos. Qual que é o segredo pra chegar aos 100 anos? É só não morrer. Você pode usar com o Happy Birthday, essa frase aqui, ó. I wish you all the best. I wish you all the best. Eu te desejo o melhor. Eu te desejo o melhor. I wish you all the best. Happy Birthday. I wish you all the best. Wish é desejar. Também pode ser desejo. É o verbo ou o substantivo. Junto com o Happy Birthday, você também pode usar essa frase aqui, ó. É meio grande, hein? Já vou te avisar. Tô até com a minha colinha aqui, ó. May all your wishes come true. Have a smashing birthday. May all your dreams come true. Have a smashing birthday. May all your wishes come true. É tipo que todos os seus sonhos se realizem. Então, esse may tem a tradução de poder, né? Pode. Além de ser o mês de maio também, né? Que é o mesmo aniversário. Mas nesse caso aqui, May all your wishes. É como se esse may fosse um... Que todos os seus sonhos... É tipo um quê? Quando você deseja algo pra alguém. May all your dreams come true. Que todos os seus sonhos se tornem realidade. Have a smashing birthday. Que você tenha um aniversário smashing, tipo, impactante, bom, bem louco. Bem louco. Que você tenha um aniversário empolgante. Empolgante. Que você tenha um aniversário legal. Legal. Bom, você entendeu, né? Tem outra parte aqui que eu quero passar pra vocês, que é... Opa! Antes disso, antes disso, eu quero convidar vocês pra clicar aqui no primeiro link da descrição. Pra você conhecer o meu curso de inglês, a arte da conversação. Bem baratinho. Tá com uma promoção muito legal. Você vai aprender inglês em 20 situações diferentes. Clica lá. Você já vai fazer o curso. Em duas semaninhas, três, você mata o curso e aprende. Fica nos trinques pra se virar inglês em 20 situações diferentes. Corre lá e clica na descrição. Muito bem. Depois que esse jabá foi feito, tem aqui a frase... Espero que você tenha um aniversário muito divertido. Muito bacana, muito legal, bem louco e tudo mais. Espero que você tenha um aniversário muito divertido. Essa aí é boa de falar, hein? Espero que você tenha um aniversário muito divertido. Bem legal. Isso é bacana. Mais uma que eu separei aqui pra vocês é bem grande. Então, vou precisar da minha colinha aqui, ó. Check this out. Vamos lá, vamos todo mundo comigo? Esse aí pode ser um tongue twister, hein? Então, vamos lá, guys. Everybody learners, come on. Desejo a você um feliz aniversário. E eu espero que você tenha, consiga... Que você tenha tudo o que você sempre desejou. Sempre que... Tudo o que você quis, almejou. Wishing you a very happy birthday and hoping that you get everything you wished for. E esse daqui é muito legal, eu gosto muito de falar, que é... A million magic wishes for you. A million magic wishes for you. Muitas... Milhões, milhares de mágicas pra você, de coisas boas pra você. Esse é o sentido dessa frase. A million magic wishes for you. Claro que você pode usar happy birthday, sim. E como complemento todas essas frases aqui que eu adicionei, que eu expliquei aqui pra vocês, tá? Então, o meu aniversário é May 4th. O meu aniversário é no dia 4 de maio. May the 4th be with you, né? Que é a data aí do Star Wars. Aniversário do Star Wars também, né? Dos fãs e tudo. Mas, enfim. It's on May 4th. Olha a preposição que eu usei antes de falar o meu aniversário. On. É no dia 4 de maio. It's on. Então, toda vez que você falar sobre o seu aniversário, a data do seu aniversário de outra pessoa, você vai falar It's on. E aí você coloca primeiro o mês, né? E depois a data. It's on May 4th. It's on March 12th. It's on June 17th. E os números são sempre em forma ordinal. Por isso que tem esse TH aí, né? Já fiz um vídeo sobre números ordinais. Ordinal numbers. Coloquei aqui no card, algum lugar aqui pra vocês darem uma olhadinha, tá bom? Não se esqueçam de clicar aqui na descrição pra você conhecer o arte da conversação. Também de me seguir lá no Instagram. Eu posto dicas todos os dias e converso com vocês. Também quero que vocês deem aqui uma conferida nesses dois vídeos que com certeza... É o barulho, hein? A obra aqui, ó. Que com certeza vão te ajudar muito na sua jornada rumo à fluência do inglês. Eu sou o Junior Silveira. And that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se de todos vocês. Lembrem-se. See you around. Bye.